Talvez você seja um professor, uma professora, já tenha experiência nisso, tem algumas turmas e quer atingir muito mais pessoas através da internet. Ou talvez você não seja um professor, não seja uma professora, como é o meu caso, mas quer utilizar o conhecimento, as habilidades que você tem para ensinar para outras pessoas. Não importa em qual dos dois perfis você se encaixa, você tem que assistir esse vídeo. Eu vou ensinar como gravar vídeo-aulas para a internet, eu estou usando um celular, uma webcam, uma captura de tela, inclusive um cenário de aula, olha eu aqui no cantinho. Então deixa o seu curtir, o seu gostei nesse vídeo, porque eu mereço. Oi, oi, eu me chamo Ives Lopes, se você não me conhece, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu curtir, o seu gostei. Eu ensino pessoas a trabalhar pela internet desde 2015, porque tem muito conteúdo aqui para quem está começando. Me segue lá no Instagram, se você não me segue, é arroba Ives Lopes. Esse vídeo está dividido em quatro partes. Na primeira parte, eu vou mostrar as duas ferramentas que eu utilizo para deixar as minhas aulas bem profissionais. Na segunda parte, eu vou ensinar como gravar as aulas, inclusive capturar a tela do computador de um jeito fácil e gratuito. Na terceira parte, eu vou ensinar duas formas diferentes de publicar as suas aulas. Uma, publicar as suas aulas gratuitamente e a outra, publicar em um jeito para ganhar dinheiro com isso dentro de uma área de membros. Por último, eu vou trazer cinco dicas para deixar as suas aulas bem profissionais. Bora para o conteúdo. Bom, agora vamos falar das ferramentas que eu utilizo para criar conteúdos. São duas ferramentas gratuitas e vão deixar as suas aulas muito interessantes. A primeira, e a que eu mais uso, é o Canva. Esse site que vocês estão vendo aqui é um site gratuito. Sim, ele tem a versão paga, mas a versão gratuita dela também oferece muitas ferramentas. É o suficiente para você preparar as suas aulas. Então, eu vou abrir primeiro uma aula que eu fiz, que eu gravei aqui para o canal. Cliquei aqui nela. Foi a minha série Marketing de Afiliados para Iniciantes. O que você vai ver aqui, eu vou liberar em PDF. Então, depois que você terminar de assistir a aula, é só dar uma olhadinha na descrição desse vídeo e baixar o PDF, que é gratuito. Bom, nessa aula 1, você vai entender como funciona o Marketing Digital para Afiliados. E foi essa aula aqui, Marketing de Afiliados, Guia Prático para Iniciantes. Ela já foi aula, como eu acabei de falar. E eu criei ela todinha aqui com essa ferramenta gratuita, que é o Canva. Vamos falar da outra ferramenta que eu utilizo para criar as minhas aulas, para colocar conteúdo nelas. E ela também é gratuita. Se você usa o Chrome, que é o Google Chrome, a ferramenta se chama Drive. E aqui a melhor forma de criar a sua aula é criando um documento em branco. Eu vou abrir um documento que eu já criei. Isso aqui é o conteúdo de uma aula, o barato aqui é fundo branco e conteúdo só. Mas nada para distrair. E funciona muito bem. Tem muita gente utilizando essa opção para dar aulas na internet. Então, aqui você vai colocar todo o conteúdo, toda a sequência de conteúdos. Você pode mudar as cores também dos textos. Ele funciona igual ao Word mesmo. Todas as funções do Word ele tem aqui. O bom é que ele está salvo nas nuvens. Você não precisa necessariamente salvar no seu computador. E o que você vai fazer depois de criar todo o conteúdo, colocar ele aqui. Você vai dar a sua aula também, gravando a tela do computador. E é isso que a gente vai mostrar agora. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a ferramenta OBS. OBS Studio é uma ferramenta gratuita. E é ela que eu uso para gravar vídeos, de maneira geral. E também eu uso para gravar as aulas. E ela também serve para fazer transmissão de vídeos. Fazer lives para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Então, é uma ferramenta de estúdio de verdade que você tem em casa. Então, aqui não é propaganda. Não estou ganhando nada com isso. É uma ferramenta que eu utilizo. E como eu prometi, nesse vídeo eu ia mostrar as ferramentas que eu utilizo. Então, o que você está vendo aí está bem confuso. Você está me vendo na tela do computador. E também está me vendo em um grande estúdio aqui. Reproduzido mil vezes. Porque eu estou, nesse momento, capturando a tela do computador. Nesse vídeo, especificamente, está um pouco estourado aqui. Porque eu configurei a luz e tudo para as capturas que eu estava fazendo pelo celular. Então, presta atenção aqui no conteúdo. Eu posso, inclusive, voltar e fazer um vídeo só sobre como criar, como configurar o OBS. Eu vou deixar o link na descrição para você baixar e instalar o OBS no seu computador. Então, como seria na prática, na hora de fazer a sua aula, de gravar a sua aula? Então, eu estou usando o OBS, que você viu já a ferramenta aqui. Eu utilizo. E eu abri aquele conteúdo que eu mostrei para vocês, que eu criei no Canva. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui na ferramenta. Vou clicar em Present. E aqui, no OBS, eu escolhi a opção Iniciar Gravação. Se eu fosse fazer a transmissão, eu utilizaria a opção de transmissão. Isso também é assunto para outro vídeo. Então, aqui, ele me dá as opções de Standard, AutoPlay e Present View. Eu vou usar essa opção mesmo de Standard. Present. Isso é para ele abrir na tela do computador inteira, que é o que eu estou capturando nesse momento. E eu estou aqui aparecendo no cantinho, tá? E claro que, para os meus vídeos, as minhas vídeo-aulas, eu trabalho melhor aqui o enquadramento. Não vou aparecer aqui tão grande, não, tá? Mas, para esse vídeo aqui, foi importante eu fazer desse jeito. E aí, aqui, eu vou dar a minha aula, tá? Comigo aparecendo no cantinho, como você vê aparecendo aí. E eu vou correr aqui por todo o conteúdo. Eu vou para frente. Vou mudar de tela. E eu vou continuar dando o meu conteúdo para os meus alunos de uma forma bem fácil. E o que importa é trazer o conteúdo mesmo, o conteúdo de valor para a minha audiência. Bom, e agora, como fazer para divulgar todo esse conteúdo? Como eu prometi, são duas formas. Uma gratuita e uma paga. A forma gratuita de divulgar as suas aulas é utilizar o YouTube, tá? Como você está vendo aqui, é o meu canal do YouTube. Sim, não é só ser um YouTube. É um excelente espaço para atingir muita gente. Alcançar muita gente através dos vídeos. Existem vários perfis de canal no YouTube. E os de educação estão em pleno crescimento. Então, você vai utilizar essa plataforma que é gratuita. Qualquer pessoa pode criar um canal no YouTube. E criar os seus conteúdos direcionados para o nicho, o grupo de pessoas que você quer atingir. Inclusive, as três vídeo-aulas que eu mostrei para vocês, como eu criei o conteúdo lá dentro do Canva. As aulas estão aqui, ó. Marketing de afiliados começa por aqui. Uma sequência de três aulas. São aulas gratuitas que eu fiz e publiquei aqui mesmo no YouTube. Já a maneira de divulgar as suas vídeo-aulas para ganhar dinheiro, eu recomendo as plataformas de produtos digitais. Existem várias no Brasil. A maior de todas é a Hotmart. Na verdade, é a maior na América Latina. E é uma plataforma brasileira. Você pode utilizar ela para ganhar dinheiro como afiliado ou como infoprodutor. E nesse caso, para publicar as suas vídeo-aulas para ganhar dinheiro, você vai criar um cadastro aqui como infoprodutor. E aí você vai criar uma área de membros e colocar as suas aulas lá. Fazer tudo isso é gratuito. Criar o cadastro aqui na Hotmart é gratuito. Eu também não tenho parceria com a Hotmart, mas é o que eu uso como plataforma para colocar as minhas vídeo-aulas lá. E ela cuida de todo o trâmite para compra e venda e entrega dessas minhas aulas. Aqui nesse vídeo, eu não vou entrar no mérito de como criar um curso online. E não vou entrar nisso, porque isso é assunto, na verdade, para um curso inteiro. É algo que eu ensino lá dentro do meu programa Home Office Expert. Agora eu vou mostrar por dentro a área de membros que você pode configurar dentro das plataformas digitais. Nesse caso, aqui eu uso a Hotmart. Essa aqui já é a tela de abertura do meu curso. Então, tudo isso você pode configurar dentro da plataforma. Como eu disse, é gratuito. Você paga na venda do seu curso. Sobre cada venda, incide algumas taxas. Como isso está sempre sendo atualizado, vou colocar as informações das taxas aí na descrição. Mas vale a pena. Qualquer taxa que for. Porque é algo gratuito que você faz em casa, com o que você tem, utilizando a internet. E cria os seus cursos e coloca na plataforma digital para vender. Agora eu vou acessar a minha área de membros para você ver por dentro como é simples e é profissional. Pronto, já estamos dentro da área de membros. Ela é muito simples de navegar para a experiência dos alunos. Nessa coluna lateral ele lista todas as aulas em módulos. Tudo isso você vai organizar. Eu vou mostrar como funciona para o infoprodutor. Aqui ficam as aulas. É só clicar aqui para assistir. Clicar em concluído. Avaliar cada uma das aulas. Embaixo tem espaço para comentários dos alunos. E aqui em cima o aluno avança ou volta. Enfim, é bem profissional. Tudo isso aqui pode ser customizado. Você coloca a sua marca. Escolhe as cores. Enfim, fica bem profissional mesmo para os seus alunos. Só lembrando que isso aqui é pago. É pago para os seus alunos acessarem. Não é uma estratégia para você oferecer a área de membros gratuito para as pessoas. Para elas acessarem esse seu curso através da plataforma. Ela precisa comprar e é dessa forma que você monetiza o seu trabalho pela internet com videoaulas. E aqui nós estamos agora no painel onde você vai organizar os módulos das suas aulas. Então, no meu caso, eu chamo os módulos de etapas. Então, cada uma dessas partes aqui é um módulo. E aí, quando você clica para baixo, ele vai mostrar as aulas. Tudo isso você pode mudar de posição. Enfim, é arrasta e solta mesmo. Você cria cada um dos conteúdos e aqui dentro você vai subir as aulas. Então, eu vou abrir aqui o primeiro. Então, é simples. Aqui você vai colocar o título do vídeo. Vai subir o vídeo que está gravado aí no seu computador. Aquele vídeo que você já gravou lá com o OBS. Ele automaticamente vai ficar salvo no seu computador. Sobe ele para cá e aqui você coloca as informações adicionais. Se você quiser colocar informação em texto, se você quiser adicionar outros tipos de conteúdo. Por exemplo, em JPG, em IGF, em IG, vídeos, enfim, documentos. Você clica ali e coloca o vídeo. É também possível adicionar legenda para os seus vídeos. No meu caso, eu tenho alunos que têm problemas auditivos. Então, isso aqui é uma função importantíssima para você conseguir entregar os seus conteúdos para pessoas com necessidades diferentes. E aqui esse espaço lateral é para você colocar a miniatura do vídeo que você também consegue criar lá dentro do Canva. A arte com o tamanho exato para ser as miniaturas dos seus vídeos e ficar ainda mais profissional. Bom, é isso. Esse vídeo deu um trabalho danado. Então, não sai daqui sem deixar o seu like. Deixar aí nos comentários também o que você achou. E dá uma olhadinha na descrição desse vídeo para conferir todos os links complementares para ajudar você a trabalhar em casa pela internet. É isso. Eu fico por aqui. Você fica com Deus. Até o próximo vídeo. Boa aula. Até mais. Tchau, tchau.